Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Hoje nós vamos conversar com o vereador José Carlos da Silva, o Carlito. Há tempos que a gente não conversava com o Carlito e é sempre muito bom o papo com o vereador, que já está há cinco mandatos na Câmara Municipal de Patos de Minas. Vereador, antes da gente começar essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse para nós qual é o segredo para se manter há tanto tempo como vereador, já que a disputa, a gente sabe que é uma disputa muito grande, que a cobrança é muito grande. É sempre uma disputa ali dentro do Poder Legislativo, a cada eleição é uma dificuldade muito grande. É a eleição mais difícil que se tem no Brasil, é a eleição para o vereador, e o senhor consegue se manter há cinco mandatos. Qual que é o segredo, Carlito? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem nesse momento em suas casas, não só em Pat, mas em toda a região. Maurício, isso é resultado de trabalho. Eu sempre digo que eleição não se ganha em campanhas. Eleição se ganha no dia a dia, nos quatro anos de serviço. É isso que garante o seu sucesso na hora das eleições. E eu sempre ganhei eleição com trabalho. Eu jamais fiz campanhas volumosas, nunca tive petrocínio. E sempre que as campanhas simples, humilde, corpo a corpo, e graças a Deus, devido ao grande volume de trabalho que eu presto à comunidade, a comunidade sempre me quis e sempre me retornou para lá. E fui feliz, já tenho cinco mandatos seguidos. E tem outra característica que eu sou prova aqui, gente. O Carlito, ele nunca pediu uma entrevista, nunca cobrou uma entrevista. E, aliás, para trazer o Carlito aqui, a gente teve que negociar aí umas duas semanas para trazer o vereador aqui no Opinião Regional. Esse também é um diferencial, né? Pois é, Maurício. Não é porque às vezes eu não quero, é porque realmente é um compromisso, é um serviço. É, daqui a dia que você me... na sua carreira passada, é sempre é missa, eu ajudo num lugar, numa igreja, em outro. E aí já tinha fechado com o compromisso de ajudar nas campanhas, numa missa, numa beco, e eu tive que ir para lá. Aí até peço desculpa, mas sempre que você pisar... E você é muito religioso, né, Carlito? É, eu procuro sempre... Minha mãe era muito católica, ensinou a gente desde pequeno, ia ter fé. E eu sempre... e Deus me deu o dom de tocar um instrumento, que é acordeon, e isso é raridade nas igrejas. E depois eu comecei a tocar no coral das igrejas, e eu não dou conta de atender os convites de todas. Então eu fico assim, um dia eu estou para um lado, um dia eu estou para o outro, e sempre pôndo em serviço o dom que Deus me deu, que é de alegrar um pouco aquela celebração, enriquecer um pouquinho aquela celebração, que é com o som da cordeon ajudando no coral. O vereador Carlito já ocupou diferentes funções na Câmara Municipal de Patos de Minas, já passou pela presidência, já foi presidente da Câmara, e já ocupou diferentes funções em comissões permanentes. Hoje, faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Patos de Minas, aliás, essa não é a primeira vez, o vereador Carlito já tem uma certa experiência com isso, e eu imagino que ficou frustrado também, quando no mês passado, Carlito, chegou o momento de apresentar as contas do município, e as contas não foram apresentadas para a comissão. É, infelizmente foi a primeira vez, em todo esse longo tempo que eu estou na Câmara Municipal, que realmente a Prefeitura não teve como cumprir essa determinação, que é uma determinação que é legal, a lei de saúde fiscal existe, que a cada quadrimestre a Prefeitura deverá demonstrar em audiência pública, o cumprimento das metas, se realmente está aplicando certinho os valores, os percentuals, tanto na educação, na saúde, então isso, infelizmente, a Prefeitura não teve como fazer essa demonstração, e nós ficamos realmente sem as informações, e não só nós, mas também a população, sem saber realmente como é que estão realmente as contas da Prefeitura no atual momento. E essa apresentação é muito importante, né, Carlito, é a partir dali que a população sabe como é que realmente está o caixa do município, né, está a condição financeira da Prefeitura. Exatamente, a gente que acompanha, assim, sempre, a gente gosta de saber se está cumprindo, inclusive essa parte de gasto pessoal, é uma coisa que se pode ultrapassar, tem punições, então a gente sabe que é muito importante esse cumprimento. E, infelizmente, devido aos problemas de sistema, de troca de sistema de informática, não teve condição de fazer essa apresentação. Está definido? A Prefeitura pediu um mês de prazo, você acha que vai conseguir cumprir? Já tem alguma informação com relação a isso, Carlito? Eu estive hoje na Prefeitura, porque eu sou muito seguro, eu não gosto de falar as coisas que eu não tenho realmente conhecimento, e nem certeza. E eu tive hoje para saber, eu sabia que talvez podia ser me perguntado, e eu também, a minha obrigação, sendo da comissão, esclarecer isso, e me falaram que já está, tem uma equipe de cinco pessoas trabalhando aqui em Patos, e umas 20 em São Paulo, trabalhando em cima desse sistema, e me falaram lá, segundo o contador, tanto o secretário de governo, juntamente com o pessoal da equipe que está trabalhando no sistema, que provavelmente esse mês de novembro estará resolvido o problema do sistema, e inclusive estará fazendo a demonstração para a Câmara Municipal. Agora, vereador, essa questão do atraso, pode trazer algum tipo de punição para a Prefeitura, para o município? Parece que existe uma previsão legal com relação a isso também. É, existe a obrigação de apresentar. Se não apresentou, agora depende como é que a Justiça vai ver isso, porque uma coisa a vez é você deixar de apresentar uma coisa por relaxo, por falta de responsabilidade. Outra coisa a vez é a falta de condição de apresentar. Inclusive, quando foi nos pedido uma dilatação do prazo, eu falei, não tem como dilatar, porque não é nós que determinamos esse prazo. Se as prazo é determinado por lei, então eles foram lá e esclareceram que não tinha como, devido a essa falta dos relatórios, a falta de informação, não tinha como apresentar. Então, eles estão cientes do que pode ocorrer, agora, assim, cá ver como é que a Justiça vê isso, se realmente vai considerar que foi por falta realmente de condição técnicas. E você, Carleto, como é que vê as finanças do município? Os vereadores da comissão estão preocupados com essa questão? A gente vê aí, pela primeira vez, pelo menos nos últimos 10 anos, um atraso no pagamento do salário do servidor. Existe uma preocupação dos vereadores com relação ao momento financeiro, o momento econômico da Prefeitura de Patos de Minas? Bom, isso foi me falado até pelo secretário hoje, que realmente o aperto está grande, e já, com certeza, não vai, já atrasou o mês passado, talvez não tenha condição também de pagar em dia, esse mês também. Ele me disse que realmente está apertado. E a gente vem acompanhando ao longo desses meses, em cada dia que passa, a gente sabe que, quanto as coisas começam a piorar, não é só no município, quando começa a piorar lá em cima, no Estado, na União, os repassos a gente sabe que diminui. E a gente sabe que, cada vez que a crise chega, até lá fora do país, ela atinge o país. Quando está dentro do país, então, chega nos municípios. Então, realmente, a situação da Prefeitura, embora nós não temos as informações dos últimos quadrimertos, estou falando aqui, mas, segundo o secretário, realmente é uma situação de, realmente, a Prefeitura está passando um aperto. É, torcer para que esse aperto seja passageiro, né, Carledo? Isso. Isso não se estenda por muito tempo. E também esperar que seja resolvido o mais rápido possível para o sistema, que é até para eles administrar. Como é que você vai administrar sem informação? E sem esse relatório? E prejudica a própria arrecadação do município, né? O município arrecada menos sem o sistema funcionar. É, segundo eles, me falaram hoje que as notas fiscais já estão sendo emitidas normalmente. Se não emitir nota, a gente já falou, deixa de arrecadar. Então, algumas partes já estão sendo resolvidas, mas, realmente, tem que... Eu acho que isso aí é questão de... Tem que resolver urgentemente para poder dar andamento aos trabalhos da Prefeitura. Verador, a Câmara Municipal votou, recentemente, um projeto de lei que estabelecia uma carga horária de seis horas para os servidores públicos municipais, como era no passado, né? Como era, antigamente, antes do prefeito Pedro Lucas, publicar um decreto ampliando essa carga horária, retornando essa carga horária para oito horas. O senhor votou contrário a esse projeto. O senhor foi contra um dos vereadores que votou contra ao projeto das seis horas, inclusive foi voto vencido. Eu gostaria que o senhor explicasse o motivo de ter votado contra. É porque o senhor é contrário ao servidor de trabalhar só seis horas. Eu gostaria que o senhor explicasse o motivo de ter votado contrário àquele projeto de lei que foi colocado na Câmara Municipal naquele momento. Bom, Maurício, eu agradeço essa oportunidade de estar dando esse esclarecimento. Eu quero dizer para você e para a população de Patos de Minas que, quanto eu tomei posse, não só eu, como todos os outros vereadores, colegas meus, nós juramos cumprir a lei. Nós juramos cumprir a Constituição Federal, a Lei Organa. Então, a gente tem que cumprir a Lei Estadual Municipal. Então, a gente tem aquilo que a gente pode fazer e o que não pode. Eu era a favor, realmente, de continuar a seis horas, igual vinha acontecendo. Não esperava que o senhor prefeito fosse cancelar aquele decreto que já existia desde o tempo do Antônio do Vale e continuar a seis horas. Porém, quando chegou na casa para a gente poder votar, feito pelos vereadores, eu respeito demais os vereadores que tentaram ajudar o servidor nesse sentido. Porém, eu sempre procuro cumprir a lei. E o projeto, vindo dos vereadores, é inconstitucional. Eu sabia que não adiantava. Tanto é que já foi derrubado, conseguiu eliminar, já cancelou a Lei 5.13, que é das seis horas. Então, eu apenas não sou contra as seis horas. Eu sou contra a lei, a forma que foi colocada o projeto. Então, eu procuro sempre acertar, procuro sempre ser justo e votar certo. E vou cumprir na lei. Quer dizer, você é a favor da legalidade. Legalidade. Então, o projeto é sabido, é inconstitucional. Se o prefeito, por exemplo, é de competência do executivo. Se o prefeito mandar um projeto de lei regulamentando as seis horas, o senhor é a favor? Voto na hora. Em todo prazer. Sem problema. Tá ok. A gente vai fazer um intervalinho. Daqui a pouquinho voltamos conversando com o vereador José Carlos da Silva. É já, já. De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje, você já sabe, nós estamos conversando aqui com o vereador José Carlos da Silva, o Carlito. Carlito, a gente falava aqui agora há pouco da zona rural, né? Você é oriundo do meio rural, do campo, conhece bem o sofrimento do homem do campo. E as pessoas que moram na zona rural, que trafegam na zona rural, que trabalham na zona rural, eles não pedem muita coisa da prefeitura. Eles pedem estradas boas para rodar. E as estradas de Passo de Minas tem sido uma preocupação, né, Carlito? Como resolver esse problema? Olha, eu fico até imaginando. Eu fico observando o tanto que o município... A gente acha que o município realmente é grande. A gente precisa pegar lá do... Do diviso do Coromandel, lá perto da Rocinha, lá perto da... E vir aqui no Bom Sucesso, dá uma extensão muito grande. Imagina quantas estradas. E ao longo dos anos, vem sempre uma luta da gente. A gente que é vereador, é muito cobrado sobre isso aí. Eles cobram muita gente, e com razão. Mas, infelizmente, de muitos anos para cá, só faz a que as... Só consegue acudir. Enquanto não dá mais para passar mesmo, é que vai lá e dá uma... Dá uma ajeitada, uma ponte que quebra, tem que fazer, que não tem outro jeito. Mas, assim, infelizmente, a zona rural tem ficado muito a desejar. Assim, eu acho que... O que acontece, Carlito? A gente vê, por exemplo, a gente estava comentando aqui agora há pouco, o município de Presidente Olegário, por exemplo, deve dar uns três do município de Patos. As estradas, a quilometragem de estradas é muitas vezes maior do que a de Patos. E a Prefeitura de Presidente Olegário, que tem uma arrecadação pelo menos oito vezes menor do que a de Patos, consegue dar conta de arrumar as estradas? O que acontece com a Prefeitura de Patos que não dá conta de manter as estradas funcionando? Pois é, Maurício, eu fico até observando, inclusive, as têm menos máquinas, a gente sabe que as têm menos máquinas. Menos máquinas, menos pessoal. Nós temos as máquinas. O grande problema é que Patos já tem observado, que às vezes até chega uma máquina nova. Quando chega uma máquina nova, infelizmente, a Prefeitura está à mercê de mão de obra qualificada, vamos supor, um operador realmente. Às vezes, eles a prendem com os colegas, às vezes, começa a operar aquela máquina muito moderna, e acaba dando erro de procedimento àquela máquina, e aquela máquina acaba indo para o estaleiro. Então, acho que, assim, parece que sempre a vez máquina estragada lá, isso teria que ser melhor explicado até pelo secretário, pelo pessoal que mexe lá, mas não sei, realmente, não flui. Existe uma dificuldade grande. Existe uma dificuldade. Por mais que a gente nota que tem, às vezes, as pessoas tentam fazer um esforço de atender, não conseguem, Maurício. Infelizmente, não conseguem. Eu tenho, presidente... Verador, o senhor acha que o futuro daquilo ali, do serviço de manutenção das estradas rurais, é a terceirização? A saída é a terceirização? Se realmente a Prefeitura não der conta, não der conta de fazer, o povo da zona rural não pode ficar a vida toda esperando, não é, Maurício? Uma coisa tem que ser feita. Se realmente a Prefeitura achar, não der conta de fazer um cronogama, e achar que não dá para atender, infelizmente, vai ter que contratar para ver se rumo. Porque já chega, o povo já não aguenta mais esperar, não é, Maurício? Quando você falou de presidente, eu até quero fazer uma visita lá, uma hora e conversar. Parece que até existe uma parceria lá, que os particulares entram com alguns caminhões, e rumam um pouco... O negócio de cascaira sempre colabora com o negócio de cascaira. E aqui, realmente, não sei, Maurício, realmente gostaria disso. Uma hora o cascair aquilo pode ser tirado, outra hora o motor libera, mas não tem licença, outra hora tem licença, mas o cascair não é suficiente. A distância, onde estão as cascairas do local, não sei, realmente, nos últimos anos tem ficado muito a desejar. E é uma preocupação, não é? Porque as chuvas estão chegando aí, e as estradas estão todas por arrumar. É, a sorte, quando está de sol, o pessoal consegue passar, com dificuldade não passa. Mas, realmente, tem lugar no município de Patos, eu ando para todo lado, eu conheço todo mundo, tem muitos lugares, até com sol está difícil de passar. Agora, você imagina, se chover, não vai passar, tem lugar que não vai passar. Carleto, por falar em licitação, a Prefeitura apresentou, essa semana, o edital de licitação para contratar a empresa que vai fazer o serviço de limpeza e coleta de lixo no município de Patos de Minas. Já foi possível avaliar o edital? Carleto, é um processo complexo? É muito complexo. Inclusive, eu fui dar uma olhada, Maurício, 300 e tantas páginas, e eu comecei a ler, e realmente não dei conta ainda de terminar de ler. E eu espero que sejam as empresas interessadas que realmente leiam com atenção, que o pessoal estude bem, estude bem para quem realmente pega esse serviço, que possa atender do melhor forma possível. Porque hoje também está descendo a desejar. Tem muitos bairros aqui na cidade que não estão sendo atendidos. Existem muitas reclamações. Reclamação de limpeza e também de coleta de lixo. Exatamente. Então, a gente espera que quem for o cresciado com licitação, tem que ganhar, que possa prestar um serviço de qualidade à população de Patos. A Câmara está atenta com relação a isso? Está muito atenta. Vai acompanhar? Vai acompanhar. Os vereadores já estão olhando, já tem vereador manifestando, achando que já tem falha no edital. E eu falei, eu dei uma lida, mas eu realmente, eu não sou advogado, eu vou poder realmente, ser o dono da verdade. Mas já tem alguns vereadores alegando que acham que tem falha já no edital. Mas vamos analisar melhor, né, Maurício? A Câmara Municipal de Patos de Minas realiza daqui a pouco, hoje ainda, a partir das 20 horas, a entrega do título de cidadão honorário de Patos de Minas. A gente tem aqui os nomes dos agraciados, o Alexandre José Brant Campos, Astrid Bruxel, Clebson Veríssimo de Almeida, é o Coronel Clebson, né? Coronel Veríssimo, que por um tempo foi comandante da décima companhia de meio ambiente e trânsito, Dálcio das Graças Luiz, Danilo Gonçalves Borges, Itamar José Fernandes, José Bertoldo Landim, Luiz Roberto de Souza, Miguel Joaquim da Silva, Paulo César de Souza, Paulo Henrique Delicoli, Pedro Ferreira Filho, Reginaldo José de Andrade, Rogério Caetano Branco, Valdir José Domingues e Wagner Moreira de Oliveira, esses os agraciados com o título. Como é que são definidas essas pessoas que vão receber o título? Bom, Maurício, esse título de São Patense, ele é uma liga aquelas pessoas que escolheram o Patos para morar, para trabalhar e empreender, e também não só, ele não é escolhido só porque a pessoa ficou bem dividida dentro de Patos, mas a gente olha muito se aquela pessoa realmente é uma pessoa que além de empreender, dá emprego, mas também é aquela pessoa que presta algum serviço à comunidade, principalmente se ele faz parte de alguma entidade filantropa, se ele realmente é uma pessoa que presta serviço à comunidade. Então a gente olha muito isso, e a finalidade do título é isso, é agradecer as pessoas que realmente, além de escolher Patos para trabalhar, para poder empreender, também prestar serviço à comunidade de Patos de Minas. Após a apresentação do nome, esse nome é apreciado e votado em plenário. É, é apreciado, cada vereador faz escolho seu e leva o projeto e é feito a votação em plenário. Cada vereador apresenta um nome por ano. É, o título de cidadão se acontece só uma vez por ano. E o título de cidadão é a maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Patos de Minas. Exatamente. Então a gente até convida aqui as pessoas que vão lá logo mais às oito horas na Aranda Coa Feste assistir e dar os cumprimentos daquelas pessoas, realmente os novos cidadões patentes de Patos de Minas que são pessoas de bem que estão sempre trabalhando e ajudando no crescimento de nossa cidade. E é uma forma de incentivar que outras pessoas venham contribuir com o desenvolvimento da cidade também, né, o Carlito? E daquelas que já estão aqui que contribuam com o desenvolvimento da cidade, né? Exatamente. A cidade está de portas abertas para receber todo mundo que vem de fora que quiser contribuir. Isso. A gente espera, né, Maurício? Nós estamos vivendo uma época que estamos dependendo muito das pessoas ter mais um pouco de atenção uns aos outros, de ter mais um pouco de cooperação. Eu acho que se as coisas andam difícil, mas se todo mundo fazer um pouquinho, a gente pode amenizar muita coisa, né? Inclusive, você vê essas entidades que tem, várias entidades que tem na cidade, quantos serviços prestados, quantos sofrimentos podem ser evitados. Então, é isso que a gente pede que essas pessoas realmente na nossa cidade sejam as pessoas de bem, pessoas que querem o bem, que ajudem as pessoas. Carlito, como é que você vê esse momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Existe uma suspeita muito grande em cima de tudo, de todos, das entidades e principalmente dos políticos. Você acha que existe um exagero com relação a isso? Maurício, eu acho que isso acontece pelo seguinte, o desgaste vai começar a acontecer aos pouquinhos. E ao longo dos anos, o Brasil, infelizmente, de uns anos para cá, muitos anos para cá, vem acontecendo, você pode ver que é uma notícia ruim atrás da outra, é um rombo daqui, é outro rombo daqui, isso que eu estava dizendo, as pessoas têm que parar de querer só olhar o interesse próprio, as pessoas têm que aprender a pensar nos outros, a ocupar quadros públicos e pensar em trabalhar pelos outros, fazer jus ao salário que recebe, fazendo um serviço para os outros. Infelizmente, no Brasil, acontece demais, cada dia que passa, é pessoa querendo levar vantagens, o rompe é cada vez maior. E a gente fica bobo de ver o tamanho da ganância dessas pessoas, são um valorzinho, não, são bilhões, e depois falta na saúde, falta remédios, nas farmácias, porque realmente o dinheiro foi para outro lugar. E isso não pode, a gente, então isso tem esse desgaste, e o povo vai, a população vai se gastando, desgastando com isso, e tem razão do povo estar cramando, porque realmente é uma coisa injusta. com esse trabalho todo da polícia, da justiça, com as punições que a gente espera que virão, você acha que isso vai servir de exemplo, e as pessoas serão um pouco mais honestas na política também, Carleta, ou você acha que não, que ainda está longe? Eu acho que nós precisamos, cada dia que passa, eu acho que a população tem que continuar fazendo o papel dela, está cobrando. Muitas vezes a pessoa vai lá, vota e entrega, deixa para lá. Agora se as pessoas passarem a acompanhar, acompanhar o seu deputado, acompanhar o seu governador que você votou, acompanhar, e começar a ter um senso crítico maior, e começar, pode ir nessa forma de escolha, eu acho que é muito importante. Às vezes a pessoa vai só pela, como diz, vai lá e vota e entregou, pronto, acabou. Eu acho que a população tem que cada dia mais, realmente participar mais, cobrar mais, inclusive na cama, a gente vê, a gente pede sempre para o pessoal ir lá participar mais, às vezes a gente faz uma audiência pública, você acompanha lá, você sabe, vai pouca gente, às vezes o povo gosta muito de falar, de poder feito, mas às vezes também não faz a parte dele, porque está ali no dia a dia acompanhando, cobrando, exigindo. Ok. Quero agradecer aqui a presença do vereador José Carlos da Silva, obrigado, Carleto, por estar participando aqui com a gente, a opinião regional está sempre de portas abertas. Uma boa noite para você. Boa noite, muito obrigado, eu que agradeço, e sempre que for possível a gente estaria aqui. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional desta sexta-feira, esse programa que tem o oferecimento do Lê Salom, Lê Salom que fica na Avenida Padralmi, o telefone é o 3822 7636. Nós vamos ficando por aqui, você fica agora com Conexão Unipan e logo em seguida com as principais notícias de parte da região com o NTV News. O Opinião Regional volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você. E aí E aí E aí E aí E aí